Fala aí galera do canal versátil, eu sou o Jag, eu sou o Beltrán E sejam muito bem-vindos a mais um React Onde reagindo a som aí do Duz, Z3, o Clã, exatamente O Duz ele finalmente concretizou a assinatura do contrato de Equal Clã Eles postaram as fotos da semana Ficou fodido, aquele faco de dólar lá, não vou nem falar nada pra... Ih porra Cargulho doido né, mas... Cara, eu não sei muita coisa ainda sobre o clipe Mas eu vi as fotos de divulgação e tinha um Corvette, então a gente vai ver É, o bagulho tá sincero, o nome do som é Califórnia Tá muita gente falando sobre essa música, muita gente comentou pedindo A gente não podia não trazer isso, ainda mais sendo o som do Duz, do Z3 Que é uma rapaziada foda, tá ligado? Lembra vocês, se inscreve no canal antes de a gente começar esse React Deixe o seu like, a galera tá apanhando muito, então continue aí deixando muito like A gente tá feliz pra caralho Tá muito foda, certo? Muito obrigado de verdade Queria lembrar também, aqui nos comentários vai ter o link pra você seguir lá na Twitch TV, tá ligado? Vou começar a fazer live lá, vai rolar uns Rats Além das notas de redes sociais que você pode ter perdido aí No vídeo, vai até lá também Com certeza, e pra fechar, lembrar vocês Quem faz som aí, galera que faz rap, manda pra gente Top 7 dos inscritos Na TV lá do Oficial Dersat Semana que vem vai fechar o bagulho E eu vou começar a montar o vídeo aí Se você for mandar, só pro outro mês Então quem faz som aí, quiser mandar uma som usada pra nós Encaminha lá no Oficial Dersat Ou manda no nosso pessoal mesmo A gente vai dar uma atenção pra todo mundo e fazer outro Top 7 dos inscritos Só fé, bora reagir e é isso Bora lá Minha mãe sempre me alertava Dinheiro não nasce da terra Agora vou fazer tanto dinheirinho, mas engraçado é que eu nasci dela De Mazerati amarela Foda-se a Cinderela Aquela que divide os gusão lotado, lugar elevado pra ela Choro em sangue ninguém viu Grito em santo e quem ouviu Torciam por minha vitória, foi só eu vencer, quantos não desisti Quantos gusão não sumiu? Agora vem fia de lock, eu já sabia que ia ter futuro Então bota meu nome que eu trago e pop Eu quero o mundo, um sorriso de ouro na cara Levar meus pés pra conhecer a Califórnia Minha mina e uma vaga da brava Foda-se tudo, inclusive o que esses cara falas Calento o ar, eu nasci pra isso Inclusive quem fala é porque não se fala Só falam de nós, mas nunca fazem igual Invejando nós, continua bem normal Eles falam de nós, mas nunca fazem igual Se realmente conhecessem os entre vocês nunca falariam mal Só falam de nós, mas nunca fazem igual Invejando nós, continua bem normal Eles falam de nós, mas nunca fazem igual Se realmente conhecessem os entre vocês nunca falariam mal Dizem que eu não sou capacitado, que eu tô iludido, que eu tô de brincadeira Deus capacita os escolhidos, meu nome é Niu e já tomei a pílula vermelha Querem que eu pare, fica a tua, gritam, pendem, mas não é fácil assim Eu quero é vida boa e eu tô me matando por quem morreria por mim Flexível, maleável, outro nível insuportável Você pode viver na miséria e não ser miserável Quero que me acompanhe, brindando champanhe Eu e meus parceiros e um caminhão de dinheiro Pode mandar pra minha mãe E a mina que querem comigo não seja interessada Só das brilhantes, porque se foi interesseira Pra mim é desinteressante Poucas ideia com eles Com eles as ideia é pouca Tomaram lá que tô purga pelo lugar errado E a merda saiu pela boca Só falam de nós, mas nunca fazem igual Invejando nós, continua bem normal Eles falam de nós, mas nunca fazem igual Se realmente conhecesse o dos, vocês nunca falariam mal Porra, na moral, muito foda Eu tava falando, cara, o clã, mano O futuro, mano, o clã tá tipo assim Vindo num peso que sei lá, mano Um dos nossos convidados do Raio X, spoiler aí Falou que o clã vai dominar o prora, mano, hein É, mano, ouvi dizer isso e sinceramente não tô vendo nada contra isso até o momento Tudo que os caras lançam é absurdo A gente reagiu recentemente a outros clipes aí, vocês estão ligados? É, até por exemplo, o clipe do Peu, que até apareceu aí no clipe Ele deu aquela... Salve, salve teu, tá ligado? E aí, caralho Brother, vamos lá, vamos pro partes, tá ligado? Primeiramente... Beat Beat Que beat foda Peso, tipo, bem na medida Principalmente porque aquele negócio Você pega o flow de algumas pessoas Vou dar um exemplo Do loja DL O cara já começa a falar mais assim e tal Já pede, às vezes, uma modificação na música Mas o flow do Duns e o flow do Z3, eles casaram Muito bem Muito bem Dentro desse beat, cara Porra, e esse beat em alguns momentos Ele usa aquela coisa que eu já falei A 3X e eu gosto muito Que é a variação do tom de grave Antes dele parar Em vez dele fazer um Pum, pum Ele faz Pum Tipo, antes de você bater o outro grave Eu acho isso muito maneiro Cara, o beat ficou fodido Da real, desde que a música começou O beat já veio É, cara, foi a primeira coisa que eu falei Eu falei Putz, não posso esquecer isso até o final do vídeo Mas o beat não deixou eu esquecer É, amarelo O beat foi muito, muito, muito foda E depois disso a gente tem que entrar na parte lírica da parada Exatamente Duns e Z3, tá ligado? Tanto o Duns quanto o Z3 mandaram pra caralho, tá ligado? E eu queria também dar uma ressaltada aqui Pô, o verso que eles fizeram Com o nome do outro Pô, já mostrou a sinergia Sim, se vocês conhecessem o Z3 Vocês não falarem o mal Se vocês conhecessem o Duns Vocês não falarem o mal Só que é o verso do outro Ficou muito foda, tá ligado? Mudança como sempre Com um flow, mano, invejável, tá ligado? O estilo dele O peso que ele traz A voz dele Com toda a edição que eles trabalham em cima, mano Fica muito foda Não que a voz dele já não seja foda Mas, cara, a edição faz um bagulho louco, né, mano? A edição, ela faz muito bem A edição, ela é um dos instrumentos do trap, tá ligado? O cara que ele mixa a música Ele é quase que um dos caras Que tá comprando um bagulho É, exato, mano E eu curto muito sempre o jeito que eles trabalham A voz do Duns Porque ele tem uma voz mais grossa Só que ela impõe uma parada, tá ligado? Eu não sei explicar bem pra vocês O sentimento que é tá ouvindo Duns rimar, saca? Porque um pronto Ou desempregado Custicou bem, mano É um bagulho muito doido, mano E outra coisa que Assim, continuando falando sobre o 2 Que eu queria adicionar E você já meio que dar uma pincelada Que é A versatilidade dele Hoje em dia Principalmente Tanto na questão de flow Quanto na questão de letra Vários dos maiores hits deles Foram músicas Que como eu já falei Eu gosto muito Mas que tem uma pegada mais sede Mas, cara Não é só isso que ele sabe fazer muito bem Tá ligado? É, mano É mais o que o cara tá sentindo naquele momento E agora ele tá feliz E, porra, tá fazendo música Caralho, esse som, mano O Z3 também veio numa pegada muito boa Tá ligado? O Z3, como eu já tinha falado em outros sons Tá ligado? Antigamente, eu já escutava os sons dele É, admito que alguns não se encaixavam muito no meu gosto Mas a evolução dele Como ele foi mudando Tá ligado? O som dele lá Com os souls Esse som também com os anos Mano, a parte dele tá vindo sempre Cara, atualmente eu acho que o Z3 Ele é um dos caras, assim Principalmente porque Talvez por já fazer vídeo E tal Ele tem aquela questão da câmera Porra, você vê ele fazendo os speed flows no clipe Cara, parece que é impossível Que, tipo, fica tão certo Tá ligado? É, mano O cara ele tá muito bem em frente à câmera Ele se dá muito bem com isso Você consegue ver as palavras desenhadas na boca dele Enquanto ele tá fazendo o clipe Isso é foda, saca Isso é foda, mano De verdade O Z3 tá muito foda Eu tô curtindo as participações dele Pra cacete, tá ligado? E nesse som Ele rompou muita cena com algumas rimas Tipo, falando das minas interesseiras Não serem interessantes Tá ligado? Essa rima foi fudida, mano E aquela, mano Que os caras agora estão A merda tá saindo pela boca É, essa daí, porra Foi Caralho, brother Brother, brother Que amassa, tá ligado? Que som E acho que pra fechar A gente precisa dizer Que, cara A mensagem do clipe É um negócio muito maneiro Que é basicamente Não é inveja Vai lá e faz Se você for bom A galera vai te ver, cara Exato, tá ligado? É muito fácil falar Falam, falam, falam Mas não fazem igual Essa é a mensagem que o Deus E os Z3 passam no som Ficou voltando a gente falar Sobre o clipe Mas toda a questão De fotografia do clipe Cara, como que você Antes de começar o clipe Eu já tava elogiando o Corvette, cara E pensa que pariu O estilo que eles usam O Dust, principalmente Ele usa um boot amarelo Muito foda Eu uso uma camisa amarela Isso é foda É o cara que faz o estilo Do clipe falando Qual é? Bora pensar nisso Você compõe um visual Junto com um quadro É, cara E calhou Eu tô com a minha boca nova Amarela também A gente tá tudo combinando Tá ligado? O bagulho é isso E cara, querendo ou não Não são todos os clipes Onde tudo isso é pensado Até porque muitas vezes O próprio cara Pensa no visual dele Sim, com certeza A galera pensa no clipe Por mais que ele pense também Mas nem sempre o cara fala Porra, vamos fazer uma foto Porque porra, ele tinha uma foto Tá ligado? Sim O bagulho tá show, mano O bagulho da foto De divulgação do Califórnia Já tinha sido um bagulho Que a gente já tava falando Tá ligado? Nossa, né Eu falei na foto De divulgação do clipe, cara Tá ligado? O bagulho é isso Espero que vocês tenham gostado Como a gente gostou O Clã Parabéns novamente Mais uma produção foda Galera, aguardem Vai sair muita coisa foda Da O Clã Em breve Prestem atenção neles Porque os caras estão porra Mano, geral aí Que participa Tá muito foda Em breve vão sair Os Raio X fudidos A galera que curte O trampo do Daz Em breve Daqui a mais ou menos Uns 15 dias Tá saindo o Raio X dele Aqui no canal Então se você curte O trampo dele Não é inscrito A Raio X por enquanto É só aqui no canal Se outra pessoa fizer Com o mesmo nome Avisa pra gente É, é isso Tá ligado? Segue aqui Deixa o seu like Se inscreve Quem quiser mandar música Pra gente Nossos Instagrams estão aí Manda lá pra participar Do Top 7 dos inscritos Que vai sair novamente No início do mês que vem Se tudo der certo Todos os meses vão ter isso A gente quer muito fazer isso Divulgar o som de vocês O canal tá numa crescente Muito foda Então vai ser bom pra vocês Vai ser bom pra gente Cara, vai ser cada vez melhor Pra nós todos Porque não dá para a gente Dois de vez, né? Então nós todos Muita fé Até o próximo Se inscreve aí Valeu Tão juntado